Narciso sem frisador. Você quer aprender a montar a flor Narciso no mais natural possível, sem a utilização de frisador? Então essa videoaula foi preparada para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo de flores de EVA com ou sem frisador e você não conhecia o nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, prazer, eu sou a professora Jassi. Se você não é inscrito, dá uma paradinha no vídeo e se inscreva aqui embaixo. E não esquece de ativar o sininho de notificações. Compartilhe pra que suas amigas possam assistir também essa aula. E sem mais delongas, vamos para a aula! Bom gente, tô trazendo agora o Narciso pra vocês, sem frisador. Vocês podem fazer aí com o que você tem em casa. Você não vai precisar de molde, não vai precisar de frisador. E você vai utilizar o que todo mundo tem aí na sua casa, principalmente na sua cozinha, pra gente fazer o molde. Então você não vai se preocupar com o link de molde, ter que imprimir. Bom gente, pra isso nós vamos começar utilizando aqui duas colheres, tá? Duas colheres de tamanhos diferentes. Essa daqui é colher de sopa e essa colher aqui é maior, tão vendo? Todo mundo tem aí na sua cozinha, na sua gaveta dos talheres, esse formato de colher aqui, não é? Então, aqui vai ser de onde a gente vai fazer o nosso molde e o EVA. Né? Que em toda cidade, em todo lugar tem EVA. Pra gente fazer a princípio, ó, esse daqui vai ser o molde maior e esse aqui vai ser o menor. Vocês vão precisar dos dois. Pra montar essa flor especificamente, eu fiz uma média de oito, mas vocês podem fazer mais, tá? Dessa maior aqui e dessa menor eu fiz nove. Mas, claro, isso vai ficar ao seu critério, tá? Não significa que eu só vou usar essas quantidades. Posso até utilizar mais. Pra formar o nosso narciso sem frisador. Então, não vai ter desculpa pra você aí que tá assistindo o nosso vídeo, de não começar a fazer flor porque você não tem frisador. Você pode sim começar a montar suas flores sem frisadores, pra depois, se você quiser comprar o frisador, ou então você fica trabalhando sem frisador. O importante é que você faça seus arranjos, ou pra presentear, ou para dar, ou para vender. Não sei qual é o seu objetivo, mas o que eu posso fazer pra vocês é ensinar vocês a começarem a trabalhar, ok? Então, vamos lá. A princípio, você vai utilizar aqui a colher maior e a caneta. Vai ser ela que eu vou utilizar aqui como molde, tá? Vou colocar aqui no cantinho do birô. Porque, gente, olha, se você colocar aqui, ela não vai apoiar muito, porque esse lado dela aqui é alto. Então, você vai trazer aqui pra quina da sua mesa. Aqui, ó, eu vou deixar um centímetro sem passar a caneta, no meio dela, aqui, tá? Vou passar a caneta daqui pra cá e daqui pra cá. Nota que aqui não passei a caneta, ó. Porque aqui eu vou fazer um biquinho. Ó, eu tô riscando com a caneta, mas vocês podem riscar com o lápis, ou com o palito, não importa. Já o tamanho menor, gente, vocês vão riscar ela toda. Não deixe espaço. Pronto. Aqui, ó, tá vendo? A colher maior, com a diferença que eu deixei esse biquinho aqui na pétala. E a menor, você pode riscar aí direto, sem problema nenhum. Vamos aqui, cortar por dentro da caneta, pra marca da caneta não aparecer. Olha aqui o biquinho. Tem que formar esse biquinho mesmo. E depois desse biquinho, você vem descendo, vai descendo. E essa ficou a nossa pétala, ela dá maior. A menor aqui, como eu falei, não tem biquinho, então você corta ela direto. Se você se sentir à vontade de riscar de lápis, ou de palito, ou de caneta, fica ao seu critério. Isso não vai intervir em nada. Você pode riscar de caneta, porque ela desliza melhor, ou de... Enfim, do que você quiser riscar, o que você achar melhor. Ao fazer isso, nós vamos aquecê-la, tá? Essas pétalas menores, elas são pintadas. Essa daqui eu tô fazendo branca, só porque eu vou mostrar pra vocês. Mas depois do resultado, eu vou mostrar que eu pintei. Eu não vou ensinar vocês a pintarem, gente, porque já tem muitos vídeos da gente ensinando a pintar. Agora, se você é nova no nosso canal aqui, você tá chegando agora, você não sabe pintar, eu vou deixar no final desse vídeo uma aula só de pintura, e principalmente do tom que eu vou usar nelas, tá? Então, eu vou aquecer aqui a minha sanduicheira. Bom, gente, enquanto a minha sanduicheira tá aquecendo aqui, vou passar umas explicações pra vocês. Aqui eu tô aquecendo na sanduicheira, mas se você não tem o hábito de aquecer na sanduicheira, você aquece em ferro, ou você aquece no fogão, ou na chapinha ferro, que eu digo ferro de passar roupa. Não importa, isso não altera nada. Você aqueça da maneira que você achar melhor, tá? Eu aqueço na sanduicheira porque eu prefiro, mas você vai aquecer aí ao seu critério. A colher aqui, nota que ela tem um lado mais curtinho que o outro. Esse lado aqui, que é mais largo, vai ficar pra cima, e o mais curtinho vai ficar pra baixo, tá? É esse aqui. Esse lado aqui vai ficar pra cima, e esse lado aqui vai ficar pra baixo. Vou esperar que ela aquecer mais um pouquinho. Essa daqui também eu vou mostrar pra vocês o que é que vocês vão precisar pra fazer esse formato. A minha sanduicheira já está aquecida, vou colocar aqui a minha pétala. Vou fechar. Vou precisar do auxílio de um palito pra manuseá-la. Ela, por se tratar de uma pétala menor, ela aquece rápido. Aqui embaixo você só vai passar a mão levinha. Agora, aqui em cima, você vai dar umas torcidas no EVA, ó. Espere esfriar. É pra ele ficar assim mesmo, viu? Ó. Esse é o formato que é pra ficar aqui. Aqui você vai passar o polegar só pra ele dar uma leve boleadazinha aqui. Mas aqui em cima você tem que pegar o EVA, amassar com os dedos e torcer pra quando ele esfriar ficar assim, tá? Agora, essa maior, vocês vão precisar de um paninho. Gente, eu não faço na buchinha porque a buchinha marca embaixo, tá? Então, deixa eu colocar aqui o paninho, o palito e a pétala, tá? Vou colocar aqui ela pra aquecer. Vocês viram que ela tem um biquinho, né? Tá aqui o pano. Eu não coloco na buchinha, não coloque outro pano em cima desse, não. Vamos lá. Vou pegar aqui o EVA, já tá aquecido. Centralizo o palito no meio dele da pontinha. E aqui eu só dou uma leve segurada aqui, ó. Ó, é pra ele fazer esse formato aqui mesmo. O que foi que eu fiz? Aqueci a pétala, coloquei aqui no paninho e centralizei. Vou fazer novamente pra vocês verem, pra quem não entendeu. Você vai pegar a pétala, você vai colocar aqui no paninho. Só que quando você for apoiar o palito, você vai apoiar o palito de uma maneira que ele fica aqui centralizado, certo? E aqui em cima você só vai bolear um pouquinho com os dedos. Só vai segurar dessa forma e pressiona o palito pra baixo. No paninho, tá? Por que o paninho? Porque o paninho não vai marcar a sua pétala. Se você usar aqui uma esponja, ele vai marcar aqui a outra lateral. O paninho não marca, ó. Certo? Então aqui, e também não coloque uma esponja por cima, outro pano por cima, não. Ele tem que ficar com essa parte livre aqui, ó. Vou fazer aqui de novo, aperto o palito pra baixo. Pressiono. E aqui eu dou só... Ó. Pra pressionar aqui o meu. E aqui eu dou só uma leve levantada nas pétalas. Pra ela dar esse efeito aqui natural. Mais natural possível. Tá? Ok? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o formato que ficou as nossas pétalas. E como ela foi feita. Bom, gente, como é que eu vou colar essas pétalas aqui, ó. Notem que ela ficou com a parte do palito e um alto relevo aqui atrás. É nesse lado aqui que vocês vão colar. Onde vocês apoiaram o palito. E o lado que não foi apoiado o palito vai ficar sem um aramezinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei, aqueci o palito e coloquei ele nessa posição. Então, é aqui que eu vou colar o aramezinho da pontinha até embaixo. Esse lado aqui que tá com alto relevo vai ficar sem a colagem do arame. Ele vai ficar livre do arame. O arame é daqui pra baixo. Vou colar aqui. Já se... E esse cabinho? Eu não trabalho com flor. Não trabalho com... Ou eu tô começando agora. Não sei onde achar. Ou pra me comprar. Ah, o frete não fica viável. Como é que eu faço? Gente, a gente tem os cabinhos pra vender. Porém, a gente tem uma aula só de cabinho. Ensinando vocês a cobrir cabinho. Porque, às vezes, o caro não é o cabinho. O pacote de aramezinho. Às vezes, o caro é o frete. Aí, você fica impossibilitada de fazer suas flores por causa do cabinho. Então, se você não sabe cobrir esse cabinho. Onde encontrar o cabinho. No final do vídeo, a gente vai ensinar. Eu vou deixar no final do vídeo. Um link de uma aula. Ensinando vocês a fazer esse cabinho. A esticar o arame. A cobrir. O professor Josmar tá ensinando tudo. Então, no final dessa aula. Nos últimos encardes. As opções de vídeo pra vocês. Vai tá lá do aramezinho. Se você não sabe cobrir cabinho. Você quer aprender. Onde é que você compra. Quanto é que você economiza. Que material é esse. Enfim. Aqui, olha. É papel crepão. É muita coisa. É a gente quando lava arranjo. O professor Josmar já falou isso pra vocês. Mas eu vou dar uma ressalta. Gente. Lavar. Não é necessário lavar. Só passar um paninho. Mas se você ainda quiser impermeabilizar esse aramezinho aqui. Passa um pouquinho de cola em cima. Desse papel. Desse aramezinho com papel crepão. Que ele fica tudo ok. Ele não vai manchar. Não vai desbotar nem nada. Tá certo? E ele fica com essa forma aqui. Gente. Olha que bacana. Entendeu? Esse menorzinho aqui. Esse menorzinho aqui, gente. É pra essa cor aqui, ó. Esse aqui eu pintei de vermelho maçala. Ele fica mesmo com esse efeito esbranquiçado aqui na ponta. Que é isso que eu quero. Quando vocês forem pintar. Vocês pintem antes de frisar. Eu deixei essa branca pra vocês terem uma noção. Mas antes de você fazer esse processo aqui. Você pinta ela com vermelho maçala. O aramezinho, o cabinho já dessas menores. Você vê que essa daqui eu colei daqui de cima pra baixo. Já essa menorzinha aqui eu colo da metade pra baixo. Como é que eu faço essa colagem? Aqui você vê, ó. O cabinho era branco. E eu pintei com a mesma tinta que eu pintei as pétalas. Eu pintei o cabinho também. Pra pintar você melo o dedo na tinta e faz isso aqui, ó. Aí passa nele todinho que ele fica da cor que você deseja. Vou colar com essa parte mesmo aqui. Você fez... Quando você tava frisando, você fez esse processo aqui, né? De colocar o polegar. Essa parte que você colocou o polegar. Você vai virar ao contrário. E vai colar do outro lado. Da metade pra baixo. Por que não daqui? Porque se você colar daqui, vai tirar o frisado. Então, esse é da metade pra baixo. Passo aqui a cola. Da metade pra baixo. Lembrando que eu fiz de vermelho maçala. Ela acerta e você pinta a cor que você quiser. Essas menorzinhas é muito importante que vocês pintem. O Narciso, essas menorzinhas, ele sempre tem a cor. É rosa ou é vermelho. Quando você pesquisar... Eu vou mostrar aqui a foto pra vocês agora. De vários outros tons de Narciso pronta. Viu aí? Essas florzinhas que estão pintadas. Essas menorzinhas aqui. Então, essa aqui que vai definir a cor do seu Narciso com o branco. Certo? Lembrando que esse cabinho tá assim porque eu aproveitei daquela pétala. Mas o certo é que a pétala esteja pintada de acordo com o cabinho. Esse cabinho eu não vou pintar porque ele é branco mesmo, tá? Bom, gente. Agora eu vou deixar vocês com o professor Josimar. Ele vai montar essa flor pra vocês. Aconteceu imprevisto. Eu vou ter que sair agora. Mas ele vai dar continuidade nessa aula pra vocês em questão de montagem, tá? E não saia daí que agora o professor Josimar vai ensinar vocês a montar o nosso Narciso sem frisador. E aí, gente, vocês viram, né? Começaram a aula com a professora. A professora teve que sair e deixou o doce pronto pra mim. Não tem coisa melhor do que você pegar o doce, né? A pessoa faz o doce e o outro vem só pra comer, né? Ficou até mais fácil pra mim. Então, vamos lá. A gente tá, como a professora já falou, a gente tá fazendo uma flor Narciso. É uma Narciso diferenciada porque flores, gente, ela tem uma família muito grande. É como orquídea. Então, nós temos mais de 200 modelos de Narciso diferente um do outro. E aqui a gente tá aproveitando e fazendo um pra vocês. Onde vocês podem até criar flor diferente uma da outra. Tanto é que eu vou pegar essas pétalas aqui junto com a rosa do oriente. Vou fazer uma flor diferente pra vocês verem, tá bom? Então, vamos começar aqui esse Narciso fazer aqui, olha. É a linha. Ok? Sempre a linha. Vou pegar um arame 18. Ok? O arame 18. Vamos começar. Então, deixa eu colocar aqui, mais alto aqui pra vocês pegarem a melhor imagem. Vamos começar. Aqui eu tô usando nove pétalas da branca, que é a grande, a que a professora ensinou pra vocês. Deixa eu colocar aqui, olha. Nove pétalas dessa daqui. Que poderia ser qualquer cor, tá? Aqui a gente tá fazendo dessa cor, mas você pode usar a cor que você quiser. Então, nove da grande. E aqui eu estou com duas, quatro, seis, oito, nove também da menor e modelada de maneira diferente como elas são pra vocês. Essa cor aqui poderia ser outra cor? Sim. Pode ser a cor que quiser, tá? Então, vocês vão pegar o arame 18, vai dobrar a ponta aqui, olha. Dobrou aqui, apertou. Pra que essa dobra, gente? Pra ficar mais difícil da pétala se soltar. A linha 10, com duas dobras, vou colocar a primeira pétala aqui com o arame para dentro, pra não ficar aparecendo esse arame aqui atrás, tá? Então, coloquei a linha aqui, olha. Dou uma, duas, três voltas, aperto bem aqui. Aí aqui eu vou tentar centralizar essas nove pétalas aqui dentro, aqui, olha. Ok? Olha. Vou colocando uma de lado da outra. Evito pra não ficar aparecendo o arame 18, ok? E nem tampouco ficar aparecendo os arames da pétala pintada aqui. Então, eu vou distribuindo essas nove pétalas aqui. E eu vou distribuindo aqui essas nove pétalas. Então, pra você ter uma ideia, se eu fizesse mais pétalas dessa daqui, eu já poderia transformar isso aqui de uma flor, ok? Olha, veja aqui. Olha, vai ficando assim. Aqui, se eu colocar mais pétala, eu transformo outra flor, né? Mas aqui, no caso, eu tô fazendo o botão para esse nasciso. Olha aqui. Por isso que ela foi frisada, só as pontinhas dobradas da maneira que a professora mostrou. Tá vendo aqui, gente? Olha como fica, ok? Então, olha. Aqui foi o botãozinho. Agora, desse botãozinho aqui, a gente vai transformar a flor. Veja que vai ficar um modelo diferente. Olha, agora com o arame para trás. Olha, você veja que a professora, quando colou o cabinho dessas aqui, ela deu uma distância aqui, ó, para evitar do arame ficar aqui na ponta. Veja que o arame está aqui no meio, para não ficar aparecendo. Essa daqui, ela já colou daqui, olha. Quase do início, tá? Então, a gente bota o arame aqui para fora. Começa aqui, olha. Ó. Você sela ela aqui para ela ficar assim, reta, ok? Colocou a primeira, deu duas voltas. Aí, você vem colocando a segunda aqui embaixo, pegando essa parte dobrada nessa daqui, olha. Pega um terço da outra pétala. Sempre na mesma altura. Olha aqui a distância. Ela vai sair, mas depois eu volto ela para o lugar, tá? Olha. Uma volta. Duas. Três. Veja aqui, olha. Está vendo que a distância, ela tem que ficar aqui assim, olha. Ok? Essa daqui, eu botei por baixo da primeira. Agora, eu vou colocar a outra por cima dessa daqui, olha. Não é nessa sequência aqui por baixo. E sim, por cima. É uma por cima, outra por baixo. Uma por cima e outra por baixo. Olha aqui, olha. Certo? Depois, a gente ajeita. Aqui. A outra. Se eu coloquei essa por cima dessa, essa daqui, Eu vou colocar por baixo. Como eu estou falando. É uma por baixo, uma por cima. Uma por baixo, outra por cima. Tá? Aí, uma. Duas. Três. Volta. É uma flor, gente. Que não foi ensinada ainda no canal. Ok? Como falou, sempre é uma flor diferente uma da outra. Não é porque tem o mesmo nome que é feita do mesmo jeito. Por isso, é importante que vocês prestem atenção à aula. Porque isso aqui é uma videoaula. Isso aqui não é um vídeo para você assistir. E sim, para você aprender. Você, gente, que está assistindo nossos vídeos e não é inscrito no canal, nos ajude. Se inscreva no canal. Porque a gente tem muita gente assistindo os nossos vídeos, pensando que é inscrita. E não é inscrita. Então, você dá uma olhada se você é inscrita. Se não for, se inscreve, porque isso é muito importante para a gente. E aciona o sininho lá, gente. Porque se vocês que estão assistindo nossos vídeos e já fosse inscrita, a gente já estava aí com mais de 50 mil inscritas, viu? Ok? Então, vamos lá, olha. Uma por cima, outra por baixo. Uma por cima, outra por baixo. Aqui, eu coloco aqui assim. Olha, já deu para preencher aqui. Com... Opa, deixa eu ver aqui. Olha. Três, seis, oito pétalas. Eu preenchei aqui. Veja que flor bonita. Uma flor simples, mas muito bonita, muito delicada, muito bem modelada. As cores são bonitas, tá? Aqui ficou adequada as cores. Aqui, eu estou fazendo o acabamento aqui agora até embaixo. Tá? Eu vou dar o nó aqui e vou ajeitar a flor para você ver como vai ficar. Deixa eu cortar aqui a linha. Veja. Esse aqui... É o modelo dela. Tá? Olha. Modelo dela. Veja como fica bonito. Tá? Agora, se você quiser modelar ela diferente, você pode, olha. Fazer aquele processo que eu falo. Você pode selar ela. Isso aí é uma opção sua. Tá? Já vai ficar outro modelo diferente. Olha aqui, ó. Deu a seladazinha. Ela já modificou. Ok? Mas, ela, na verdade, ela é aqui assim, reta como o modelo de um catavento ou de uma sombrinha sem ser selada. Ela é reta assim. Tá certo? Então, até aqui, olha. Flor bonita. Fica parecendo a flor de algodão, né? Só que maior. Agora, eu vou fazer o acabamento e vou colocar as folhas para vocês verem as folhas onde é, viu? As folhas é totalmente diferente das flores normais que a gente coloca, né? Isso aqui também já vai dar um diferenciado na flor. Então, eu vou passar aqui a fita fazendo o acabamento aqui na linha. Se você quiser colocar aqui uma mangueira dessas que vocês usam, pode colocar. Aqui, como eu estou fazendo, depois eu preciso de machar, eu não vou colocar a mangueira. Mas, se quiser, você passa uma mangueira aqui, cola aqui, enrola a fita. Vai ficar o caule mais grosso ou passa jornal ou passa papel higiênico. Aí, quem sabe, é você, tá? Então, vamos colocar as folhas aqui. Questão de folha. Você poderia colocar folhas menor como essa daqui, sendo mais comprida aqui. Você que sabe. Eu vou colocar essas folhas aqui grandes. Tá ok? Porque, olha, essas folhas aqui grandes, que tem também um vídeo aí ensinando a fazer ela sem frisador, frisador caseiro. Tá? Se você não quiser frisar, faz só um risco e coloca. Então, a gente vai procurar colocar aqui, né? Umas folhas aqui. Eu vou botar aqui embaixo. Ok? Vou amarrar. Essas é que tem que ser amarradas mesmo, gente. Porque a folha é grande, é pesada e você tem que amarrar mesmo. Senão, não vai dar certo. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Olha, a primeira. Lá, uma. Duas. Duas, três, quatro folhas, quatro enroladas. Eu vou colocar outra aqui do lado. Então, a gente vai colocar aqui umas quatro folhas aqui embaixo. Para dar um diferenciado, olha, dessa flor. Como a folha, ela é larga e ela é grande, gente, quatro já é o suficiente. Tá certo? Vou ajeitar aqui. Vou amarrar. E volto para mostrar para vocês aqui, olha. Porque a posição fica ruim de amarrar, porque ela é pesada. Tá? E o arame se torna mole. Então, eu vou dar uma cortada aqui e volto com ela para vocês verem. Mas eu estou amarrando aqui e depois eu vou passar a fita. Pronto, gente. Coloquei as folhas aqui. Olha como ficou. Ok? Veja que coisa bonita como ficou aqui o tom adequado com a cor maçala, junto com o branco e as quatro folhas. As folhas eu coloquei aqui algumas toda verde, algumas com manchas de cores diferentes, como laranja, ou castanho, ou vermelho, qualquer coisa que você quiser. E olha aqui a flor terminada. Coloquei quatro folhas grandes aqui embaixo. Como vocês estão vendo, eu fiz o acabamento. Você pode colocar a folha mais fina ou menor. Você que sabe. Meu, gente. Aí a criatividade é de vocês. Agora, sempre essas folhas ficam muito abaixo do modelo da flor. Tá certo? Então, tem aqui uma flor sem frisador modelada com materiais que você tem em casa mesmo. Achei muito bonita. E está terminada o trabalho que a professora começou e deixou só o doce para me comer, né, gente? Brincadeira. Então, tá aí, gente. Tá terminado. Espero que vocês tenham gostado. E façam aí um comentário, alguma coisa. E em seguida, tá? Eu vou aproveitar essas pétalas aqui, junto com a flor que eu ensinei que foi a rosa do oriente. E vou montar uma flor diferente para vocês. Então, muito obrigado.